O dono desse bar em Brasília precisava de reforço na equipe de garçons nos fins de semana quando o movimento é mais intenso. Mas a contratação de novos funcionários não era viável porque eles ficariam ociosos durante a semana. O problema foi resolvido com a aprovação da reforma trabalhista, que modernizou as relações de trabalho e permitiu a contratação de funcionários por horas de trabalho. O movimento de bar e restaurante é maior no final de semana. Então eu vi com muita vantagem eu poder contratar nessa modalidade nova da lei trabalhista. Nessa modalidade de contrato, conhecido como trabalho intermitente, o empregador paga só pelas horas trabalhadas, mas precisa registrar o funcionário e pagar todos os direitos, como férias e o 13º salário, proporcionalmente ao tempo trabalhado. O trabalhador também sai ganhando. Eu tenho um tempo mais livre, eu tenho um filho, tenho um tempo para ficar com minha filha e eu consigo também fazer outros freelancers em outros lugares também, para completar a renda. Isso trouxe uma inovação que traz grandes benefícios também para quem precisa desse trabalho, como é o caso de muitos bares, restaurantes, às vezes pessoas que têm fechamento de caixa em determinadas datas, fluxo de vendas maior em determinados períodos do mês. Então todos esses funcionários e todas essas empresas conseguem ser beneficiados por esse trabalho intermitente. Atualmente existem cerca de 50 mil contratos de trabalho intermitente em vigor no país, número que segundo o governo federal deve crescer ainda mais com o aumento das atividades econômicas durante o fim de ano. Agora o intermitente, apesar dele não ter a jornada fixa, ele tem todos os seus direitos que estão previstos no outro tipo de contrato de trabalho reconhecidos na proporcionalidade das horas trabalhadas. Acho que foi um grande avanço e a gente vai ver muito esse tipo de contrato aumentar, assim como os contratos diferenciados, jornada 12 por 36, jornada parcial, trabalho temporário, para que a gente tenha um mix de opções de contratação que atendam tanto as demandas dos trabalhadores quanto as demandas das empresas. O trabalho intermitente é uma das novidades da lei trabalhista que completou um ano neste mês. Desde que entrou em vigor, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, já foram criados mais de 370 mil postos de empregos formais em todo o país. A gente tem visto aí uma recuperação importante do nível de emprego formal no país e é claro que a gente espera que com o aquecimento da economia, com o crescimento da economia brasileira e o potencial que essa reforma criou ao modernizar as relações de trabalho, que a gente tenha cada vez mais redução nesse desemprego e cada vez mais inclusão no mercado de trabalho.